Fala galera, aqui quem fala é o Dodô, estou para mais um vídeo aqui no canal Então vamos começar Episódio 10, jogando só de pouco Finalmente, episódio 10 Jogando só de pouco, perdimos Desculpa aí, mas isso é uma merda de pouco Não, tipo, eu pego o carro, meu chico Ó, agora eu não soube jogar Então agora a gente vai ficar na posição boa Com o que acontece, eu pego a casa Agora se ele morrer, eu pego Tem uma batalha insana ali, eu estou rezando aqui Não, tipo, eu pego Tinho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Essa equipe não é tão boa. Tchau, tchau, tchau. 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 Nossa, gente. Ainda bugou aqui. Mais dois, pelo menos. Porque eu gosto de fazer vídeo pro canal. Eu podia estar com muito trofé. Eu gosto de fazer vídeo pro canal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Que ódio, cara. Que burra. Gente, é muito ruim. Parece que é boot. Ai, eu não acredito que eu... Com ele, gente, nossa. Se eu tivesse da Facebook, vocês iam ver minha cara agora com o corto putão. Ai, eu não acredito. Ai, eu não acredito. Ai, eu não acredito. Eu tenho medo de vergonha. Eu tenho medo de vergonha. Oh, é a pig! Oh, é a pig! Oh, é a pig! Oh, é a pig! Olha, a gente ganhou! Ai, gente, eu acho que eu nem falei com vocês. Olha as notícias. Olha a melhor coisa que vai acontecer Brawler Taker Vai sair esse novo Brawler Ele vai ser um lendário E vai ser uma skin, gente O que a gente vai conseguir com isso? A gente ainda não sabe Mas é muito legal Não, tá vindo com brote Tá vindo com brote Tá vindo com brote Tá vindo com brote Ah, gente, não dava Ah, gente, mas foi isso, então Espero que tenham gostado Quem gostou, deixa o like Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau